Que saudade de você! Grande momento de audiência no Rádio Brasileiro, todas as tardes, às duas horas. E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. Oi, gente! Se inscreva! E você vai ser o próximo a se inscrever, tenho certeza. E olha, se inscreveu? Acione o sininho! E toda postagem você vai ser avisado. E na sessão, que saudade de você! O quadro do menino chorão. Foi num domingo desses, depois que enchemos o carrinho e mais uma sacola de compras, e estávamos voltando pra casa, que passamos por um senhor que estava vendendo quadros. Quadros, quadros pra se colocar na parede, quadros com as mais diversas pinturas. Tinha quadro com paisagens, tinha quadro com castelos, com rios, com florestas, quadro com aquele barquinho solitário, quadro com o nascer do sol, com o pôr do sol. Quadros realmente bonitos. Bem bonitos, pintados a óleo. Mas nenhum desses quadros chamou tanto a atenção da minha esposa, como aqueles dois que estavam encostados ali logo adiante, bem assim no cantinho, no final, no final da exposição dos quadros. Era um quadro com a pintura de um menino chorão. E outro com a menina chorona. Oh amor, veja que quadros lindos. Compra pra mim esses dois, eu quero os dois. Olha, eu adorei o menino, eu adorei a menina. Compra, vai, eu quero. Minha esposa estava encantada com o menino chorão. E também a menina chorona. Mas chamou mais a atenção dela o quadro do menino. Porém, os dois chorões estavam ali nos quadros bem bonitos, pintados a óleo. Eu fiquei olhando e ainda sugeri a ela que escolhesse ou um ou outro. Ou o menino chorão ou a menina chorona. Ah amor, vai ficar, sabe, separado. Então eu quero levar os dois. Temos que levar os dois. Um só não tem graça. Olha, são irmãozinhos. Um não pode ficar sem o outro. Leva os dois, amor. Vai, leva os dois. Para não desgostar minha mulher, fomos então falar com aquele senhor. E ele até se ofereceu a dar um desconto se nós levássemos os dois quadros. Bem, diante daquele desconto, ok. Eu fiquei com os dois quadros. Minha mulher ficou tão contente, mas tão feliz. Chegando em casa, ela já foi procurar prego e martelo, pois queria já colocar os quadros na parede. Seria na parede, logo acima da cabeceira de nossa cama. No meu lugar, onde eu costumo me deitar, onde eu costumo dormir, ficaria o menino chorão. E no lugar onde ela costuma dormir, no lado dela, ficaria a menina chorona. E a disposição dos quadros ficou assim. Então amor, você gostou? Não ficou bonito? Olha que lindo. Não tá bom? Ficou legal sim, não ficou? Fala a verdade. Você não tá contente agora? Tô contente sim, amor. Ficou realmente muito bem, muito bonito mesmo esses dois quadros na parede aqui da nossa cabeceira da cama. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Tá de parabéns. Em casa, nós temos um costume de manter a luz do banheiro acesa a noite toda. Pois assim, se precisarmos levantar durante a noite para alguma coisa, tem uma claridade fraquinha e a gente, não vai tropeçar no pé da cama ou em algo que esteja no chão. É um hábito que temos desde quando nos casamos. Sempre deixamos a luz do banheiro fraquinha acesa. E foi naquela noite, logo após os quadros dos meninos chorões terem sido afixados na parede do nosso quarto, que eu acordei assustado com alguma coisa. O barulho de um pássaro voando dentro de casa. Esse pássaro voava com uma rapidez de um lado para outro. E eu então me levantei, acendi a luz, porém não vi nada. Estava tudo em silêncio. Olhei para o relógio, duas horas da manhã. Andei um pouco pela casa, me sentei no sofá e outra vez eu ouço o barulho daquele pássaro voando, barulho das asas batendo. Aquilo de vez me despertou o sono. Só que a ave que é bom, eu não via. Apenas o barulho rápido do bater das asas. Eu fiquei intrigado com aquilo. E por que não dizer, assustado. Tanto que me contive e depois rapidinho eu voltei para o quarto. Acordei minha esposa dizendo, Maria, Maria. Ah, tomou sono. Amor, amor, acorda. Por favor, acorda. Minha mulher, que dormia profundamente, serenamente, acordou meio mal-humorada, meio assustada. O que é isso? O que está acontecendo? O que está havendo? Que horas são? Aí eu contei tudo a ela. Eu contei o barulho de pássaro voando dentro de casa, que eu já tinha acordado, já tinha levantado, fui lá para a sala e depois não vi nada, mas voltei a ouvir um pássaro voando. Você está maluco, amor? Que brincadeira de mau gosto é essa? Que pássaro? Que ave voando aqui dentro de casa? Vai, vai, dorme, dorme. Você está sonhando, você está tendo pesadelo. Vai, deixa eu dormir. Eu estou com muito sono. Vai, olha, olha só, são 12h20 agora. Pelo amor de Deus, me deixa dormir. Vê se dorme e me deixa dormir também. Deitei-me novamente. Maria logo pegou no sono outra vez. Mas eu, eu não consegui mais dormir naquela noite. De manhã, me levantei e fui trabalhar. Foi um dia péssimo, pois trabalhei com sono, bocejando a toda hora. Eu não via a hora de terminar o expediente e eu voltar para casa e cair na cama. Finalmente terminou o expediente de trabalho. Voltei para casa e ao chegar em casa, tomei um banho rápido, comi alguma coisa e já fui me deitar. Eu não aguentava de sono. Nem vi minha esposa vir para a cama. Só que eu que imaginava dormir bem, sem interrupção. Eis que outra vez, lá por volta de três, duas, duas e meia, três horas da manhã, eu acordo outra vez sobressaltado. No que levantei minha cabeça do travesseiro, eu vi através da claridade da luz do banheiro, um menino correndo do quarto em direção à sala. Ah não, meu Deus. O que pode ser isso? Eu não vou acordar minha mulher. Eu não vou acordar a Maria. Não, não vou. E também não vou me levantar. Isso não pode estar acontecendo. Ontem foi o barulho de um pássaro. Hoje um menino correndo pela sala. Não, não. Eu acho que eu estou ficando louco. Não pode ser. Não pode ser outra coisa. Enfiei-me embaixo das cobertas e tentei me acalmar. É quando eu ouço os passos daquele menino, daquela criança que vi correndo pela casa, entrando em nosso quarto. E o que me aterrorizou foi que numa dessas corridas em volta da cama, eis que eu sinto uma mãozinha tocando o meu pé. Não! Não! Minha mulher deu um pulo. Tamanho foi o grito que eu dei. Não! Não! Tamanho foi o grito que a minha mulher acordou, mas acordou num pulo. Ela pulou assim na cama. Gilson, o que que está acontecendo? Você está querendo acordar a vizinhança toda? Você está querendo acordar todos os vizinhos? O que que está acontecendo? O que que está havendo? Você está pálido? Ontem já fez todo aquele escarcel porque você disse que eu viu um pássaro voando aqui dentro de casa. O que que você tem, amor? O que que está acontecendo, meu amor? Qual é o seu problema? Desse jeito eu vou achar que você está ficando doido. Sinceramente. Vou achar que você está ficando louco. Não é possível uma coisa assim. Amor, você pode não acreditar, mas primeiro eu vi um menino correndo, sabe, pela casa. E mais, depois eu debaixo aqui das cobertas, eu senti que essa criança veio pro nosso quarto e deu uma volta em torno da nossa cama e puxou o meu pé, sabe, uma mão de uma criança, puxou o meu pé, tocou o meu pé. Eu senti a mãozinha de uma criança. Bem, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa errada. Sinceramente, eu não sei o que é, mas que tem alguma coisa errada, tem. Eu não estou ficando louco. Eu estou ficando, é, é, é nervoso, nervoso no que a minha mulher disse. Nervoso não. Você está ficando, é, é com medo. É, pode ser isso também, medo. Eu e minha mulher quase chegamos a discutir coisa que nunca, jamais aconteceu antes. Outra noite sem dormir. Outra noite que eu não consegui pregar os olhos. Fui trabalhar na manhã seguinte pior do que no dia anterior. Pior. Eu estava mal. E principalmente, também preocupado. Mais um dia que eu trabalhei arrastado. Terminou o dia, outra noite chegou. Minha mulher nervosa me faz mil recomendações. Ela disse que queria dormir e que eu também dormisse. Nem que fosse a base de calmante. Nem que fosse a base de calmante que eu conseguisse dormir. Mas qual o quê? Duas horas da manhã, eu acordo com vontade de urinar. Com vontade de ir no banheiro. E no que me levanto, eu olho para o corredor que vai à sala. Vejo duas crianças correndo em volta da mesa da sala. Duas crianças. Um menino e uma menina. Nessa hora, instintivamente, olhei para os quadros acima de nossas cabeceiras. Aqueles dois quadros da menina e do menino chorão, que comprei inclusive por insistência da minha mulher. Aí eu levei um choque devastador. Onde estão as pinturas do menino e da menina? Onde estão as pinturas das crianças? Na nossa cabeceira, só as molduras e as telas brancas. As crianças não estavam neles, nos quadros. Eu olho para a sala, os dois ali brincando. Eu quase desmaiei nesse instante. Eu quase morri nessa hora. Acordei minha mulher feito louco, feito doido mesmo. E dessa vez ela se enervou, ela ficou ainda mais brava comigo e eu dizia, vou jogar esses quadros fora. Eu vou tocar fogo. Não, não. Você pirou de vez mesmo. Nos meus quadros quadros, você não mexe. Por quê? O que tem eles? Você me deu. Você está doido? Uma hora dessa da manhã, dizendo que vai colocar fogo nos meus quadros. Por quê? Qual a razão? Brigamos, discutimos e as crianças pintadas. A minha mulher aponta para os quadros. Você está louco mesmo? Olha aí os quadros. Olha aí as duas crianças no seu lado, o menino no meu lado, a menina. Que crianças essas que estão brincando aí na sala ao redor da mesa? A verdade é que eu estava prestes a perder a minha mulher. A perder o meu próprio casamento. A perder o meu emprego porque eu não conseguia dormir e não conseguia trabalhar. Noites em claro. Noites de sono. Eu já não conseguia nem parar mais em pé. E fora que em casa, brigas, desentendimentos, foi quando então minha esposa, para resolver a situação, resolveu dar sumiço aos dois quadros. Ela, brava comigo, nervosa, me disse. Pronto, dei fim neles. Está contente? Está feliz? Dá agora para você dormir em paz? Dá agora para você dormir bem? Eu também dormir bem? Será que agora nós vamos conseguir dormir nessa casa? Mas qual o quê? Sobressalto. Medo. Eu via aquelas crianças chorando, correndo pela casa e aí eu quis saber onde ela tinha jogado os quadros. Já que ela deu sumiço aos quadros, onde é que ela tinha colocado os quadros, ou dado os quadros, ou jogado os quadros. Foi outra briga. Até que, por fim, ela me conta. Ela tinha guardado, embrulhado num pano. Não tinha jogado fora. Os quadros, então, depois disso, voltaram para a parede. Outra noite chegou. Eu que tento ficar calmo, sereno. Querendo a todo custo dormir tranquilo, apagar tudo que já passou pela minha mente. Porém, de madrugada, eu acordo. Vontade de ir ao banheiro. Tento, porém, me controlar para não ter que levantar. Mas a vontade de ir ao banheiro aumenta. E me obrigo a levantar. Vou até o banheiro e volto para a cama. Me enfio, debaixo das cobertas, com a disposição de pegar no sono o mais rápido possível. É quando eu ouço, novamente, barulho de passinhos e crianças correndo de lá para cá. Não vou olhar. Não vou. Tenho que dormir. Não está acontecendo nada. É coisa da minha imaginação. Cubro-me ainda mais. Ponho o travesseiro sobre minha cabeça. Mas nada adiantou. Os passinhos eram nítidos de crianças correndo pelo meu quarto. E em dado momento, eu sinto a mãozinha tocando no meu pé. E outra vez eu grito. Não! Vai embora! Sai daqui! Me deixa em paz! Vai embora! Vai embora! Me deixa em paz! Outra vez, minha mulher dá um pulo na cama. Grita, Gilson! Gilson! Você está querendo assustar o quem, afinal de contas? O que foi agora? Você está suando? Você está transpirando? O que aconteceu desta vez? Ah! Ah! As crianças! Elas estão aqui no quarto. Eu senti, Maria. A mãozinha de uma delas tocando no meu pé novamente. Eu não estou aguentando mais. Eu não sei o que eu faço. Minha mulher, apavorada com o meu estado. Ela só me olhava. Então, eu me levantei e disse a ela. Eu vou tirar esses quadros daqui agora. Eu vou dar um fim neles agora. Gilson! Não! Você me deu de presente. Eu não quero que você tire eles da parede. É coisa da sua cabeça. É da sua imaginação. Foi uma briga, uma discussão feia entre eu e minha mulher. Coisa que eu digo mais uma vez. Não era comum. Era nervosa. E eu doido. Comecei a arrancar os quadros da parede em plena madrugada. Peguei jornais velhos. Algo fósforo. Eu tinha que destruir aquilo tudo. Aqueles quadros do menino chorão e da menina chorona estavam me matando aos poucos. Minha mulher chorando veio atrás e ainda pedindo os quadros de volta. Não faça isso! Não faça isso! Eu nem ouvia os seus pedidos. Eu não queria mais nem saber daqueles dois quadros. Eu estava determinado a destruir a menina chorona e o menino chorão. No quintal, os dois quadros, jornais, joguei álcool e acendi o fósforo. Os quadros começaram a queimar. Maria ali, junto comigo, olhando com tristeza o que eu acabava de fazer. Eu queria que o fogo devorasse logo aqueles dois quadros. O barulho do fogo queimando. Os quadros que vão se retorcendo. Vão sendo consumidos pelas chamas. E foi nesse momento que eu e Maria, ali, diante daquele fogo, quase parecendo uma fogueira, ficamos trêmulos, assustados. O medo tomou conta de nós. Aquelas labaredas, aquele fogo, os quadros sendo consumidos. Quando então ouvimos nitidamente, gemidos de duas crianças. Sim, eu e Maria, nós dois ali, ouvimos claramente. Enquanto os quadros eram consumidos pela chama, duas crianças gemiam horrivelmente. Nessa hora, Maria se agarrou em mim, mal podia parar em pé. Eu não conseguia soltar a voz e aqueles gemidos. E o fogo foi acabando com tudo aquilo. Quando eu empurrei minha mulher, consegui sair do lugar. Entramos em casa, tranquei a porta e não olhamos mais pra fora. Gilson e Maria. Seria uma maldição? Seria algum tipo de bruxaria? Seria algum efeito maligno que aqueles dois quadros possuíam? Procurando saber a história do menino chorão e da menina chorona, Eles ficaram então sabendo que se tratava de duas crianças que tinham sido abandonadas E acidentalmente tinham colocado fogo em sua casa E infelizmente, no incêndio, morreram carburizadas Por isso, o menino chorão, a menina chorona Pintados pelo artista, é um quadro que retrata, acima de tudo, a dor do abandono A dor da morte trágica Mais uma história que a vida escreveu O quadro do menino chorão O quadro da menina chorona Que saudade de você! O quadro da menina chorona